NETO GASPAZINHO Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonito e solteiro, gostoso e pegador Se der mole eu te pego, até no provador Cinema ou no carro, quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonito e solteiro, gostoso e pegador Se der mole eu te pego, até no provador Cinema ou no carro, quero fazer amor Dia 17 de janeiro tem D'Aventura e os meninos na choque Lá em Natal, alô rapaziada de Natal, vocês pediram, vocês tem É D'Aventura e os meninos no Rio Grande do Morte Na festinha, faculdade, não importa Estou sempre na maldade, tiro foto no espelho Mando pelo WhatsApp, ela diz que ficou top Estouro da cidade, espelho, espelho Me diz como eu estou bonito e solteiro Gostoso e pegador, se der mole eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor, espelho, espelho Me diz como eu estou bonito e solteiro Gostoso e pegador, se der mole eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Vai, 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 vai A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Alô, abraço a família Moura, ô dia Oliveira, tamo junto Vai, 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 vai